É isso aí meu povo, mais um vídeo nessa tarde, sempre de tarde, a hora que eu tenho um tempinho Pra fazer vídeo pra vocês, vídeo novo pessoal, feliz ano novo, hoje é véspera de ano novo né, feliz ano novo pra todos inscritos no meu canal Tá bom, a palavra é certa, é gratidão, obrigado por vocês que já são inscritos no meu canal, obrigado meu povo, você de perto, você de longe Chegou a hora de você inscrever-se no meu canal, na humildade, véspera de ano novo, inscreva-se no meu canal, apoie o meu trabalho, tá certo? Você está no canal, que mais cresce, canal Deoclércio, Pedro, um beijo pra minha esposa Neide, minha guerreira, estamos juntos É isso aí, é isso aí, hoje é véspera de ano novo, feliz ano novo pra todos, você de perto, você de longe Feliz ano novo pra vocês, tá certo? Estamos juntos, você está no canal da família, canal Deoclércio, Pedro, abaixo desse vídeo, teu nome Inscrever-se, aperta o nome inscrever-se, aperta o sininho de notificações Se eu colocar vídeo novo, você vai ser informado através de uma mensagem, tá bom? É isso aí meu povo, é isso aí, você de perto, você de longe, interage comigo Faça com uma Daniela de Tobias Barreto, já inscrita no meu canal Feliz ano novo, Dani, estamos juntos Daniela de Tobias Barreto, é isso aí pessoal, continuo o vídeo Abraço pra minha amiga de, de onde mesmo? De Aracaju, a Nisseia Sempre está no meu, no meu canal Deixando um comentário, né? É isso aí minha amiga Nisseia, freita de Aracaju, Sergipe Estamos juntos, Nisseia, deixa um comentário nesse vídeo, tá certo? Estamos juntos, você está no canal que mais cresce Canal Deoclércio, Pedro, no Youtube com vocês Todo dia vídeo novo pra vocês que estão longe Pra matar a saudade da cidade de Peá, Paulo Afonso, Bahia Nisseia da capital, Sergipana, Aracaju Sergipe, abraço Inscreva a família inteira no nosso canal Tá certo? Abaixa esse vídeo ter o nome, inscrever Se aperta o nome, inscrever, aperta o sininho Na opções todas, pra quando eu colocar vídeo novo Você ser informado através de uma mensagem, tá certo? É isso aí, quero mandar um abraço também pra minha amiga De Cândido Sales, Bahia Sueli, de Cândido Sales Também tem o José Cícero José Cícero, o Davi, o filho da Sueli Mora em Cândido Sales, Bahia Meus amigos, um abraço Feliz Ano Novo Hoje é vésper de Ano Novo, né? Feliz Ano Novo pra todos vocês De longe e também de perto Um abraço É isso aí, meu povo Continua o vídeo no canal das famílias Canal Deoclércio Pedro Estamos juntos, pessoal Peraí É isso aí, já estamos aqui no bairro Cléristo Andrade Bairro Cléristo Andrade Bairro novo, né? Um bairro nobre aqui, ó Tudo asfaltado Mudou muito Paulo Afonso é muito organizado Prefeito da cidade Trabalho é sem dó Tudo asfaltado Nas ruas Nas ruas da cidade Aqui é o bairro Cléristo Andrade, né? Eu tô indo aqui Na Cachoeira Veículo Na Cachoeira Veículo Tô indo lá no centro da cidade Vamos embora comigo? Vamos embora Metendo macho Feliz Ano Novo Não posso esquecer E desejar um Feliz Ano Novo Pra todos vocês Meu amigo Meu amigo de perto Meus amigos de longe Jefferson de Oliveira Moro em Camarçari, Bahia É seguidor do meu canal Obrigado A palavra certa é gratidão Obrigado por vocês Que já são inscritos no meu canal Tem o Wilson Rosalvo De Salvador, Bahia Sempre deixa um comentário no meu vídeo Tem a irmã Elisa de Souza Moro em Salvador, Bahia também Maria do Socorro É isso aí Muita gente de longe Sempre interagindo comigo Através de uma mensagem de texto Através do comentário, né? É isso aí Escreva a família inteira Você que não é inscrito ainda Eu peço na humildade Vamos chegar aos 10 mil inscritos? Vamos! Com a ajuda de Deus A ajuda de vocês Nós chegamos aos 10 mil inscritos rapidinho Muita gente assiste os vídeos Não inscreveu-se ainda no canal É fácil Abaixa esse vídeo Tem lá o nome Escrever-se Aperta o nome Escrever Aperta o sininho De notificações Quando eu colocar vídeo novo Tu vai ser informado Através da minha Uma mensagem Que o YouTube Manda pra você Tá certo? É isso aí Pessoal Estou aqui no bairro Cléresto Andrade Aê meu povo Um abraço pra todos vocês Tá bom? Vamos embora Vamos embora Metendo marcha na rua Do bairro Cléresto Andrade Venha comigo Um abraço A palavra certa É gratidão Obrigado por você Que já é inscrito no meu canal Obrigado por você Que está chegando Está se inscrevendo Tá bom? Não esqueça De inscrever-se no meu canal Deixe um comentário Deixe o like Deixe o joinha Todos os vídeos Que vocês assistem Não esqueça De deixar o like O joinha Nos nossos vídeos Tá bom? Estou aqui no bairro Cléresto Andrade Gravando pra vocês Vou lá na cachoeira Fiat Vou lá na cachoeira Veículos Na Fiat Venha comigo Metendo marcha Estamos juntos Meu povo Gente boa Gente Alegre Continua o vídeo Muita gente Interagindo comigo Nivalda Nivalda Pereira Um abraço Mora onde mesmo? De longe Manda um comentário aqui É filha de Paulo Afonso Morou em Paulo Afonso Tá morando fora agora Um abraço Nivalda Pereira Um abraço Estamos juntos Está no canal da família Mora onde? Mora em São Paulo Um abraço pra você Tá bom? É isso aí Meu povo De longe Também tem O meu amigo Roberto Jorge Roberto Jorge Mora em São Vicente São Paulo Um abraço Edna Edna Maria Gomes Sou filha de Paulo Afonso Um abraço Eu amo essa cidade Muito bem Muito bem Edna Maria Edna Maria Gonçalves Um abraço Tá bom? Um abraço pra todos vocês de perto Vocês de longe É isso aí É isso aí meu povo Edna Maria Gonçalves Edna Maria Gonçalves Meu Deus Tem que escrever o nome de vocês Aqui tá mostrando O e-mail do canal Aí fica difícil de ler aqui Tem a Maria Tem muita gente aqui no canal Obrigado A palavra certa é gratidão Obrigado Vocês que já são inscritos Tá bom? Eu só vou Dar um alô Pra aqueles nomes Que estiver mais É mais discreto Tá bom? Tem aqui o meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu Deus Verdante Siqueira Já falei né? José Carlos de Perus Também um abraço Tô olhando aqui no canal No comentário de vocês Tá bom? Muita gente Interagindo comigo No canal Que mais cresce Canal Leoclasse Pedro Damião Vieira Meu amigo Damião Vieira Um abraço também Estamos juntos Damião Continue Acompanhando meu trabalho Tá bom? Tem o José Carlos De Perus Wagner Rodrigues Também de Perus Muita gente Acompanha o meu trabalho E gosta dos nossos vídeos Falava certa Gratidão Feliz ano novo Pra todos Tá bom? Seja de perto E longe Sempre comigo Acompanhando meu trabalho Falava certa Gratidão Obrigado Pra você Que já é inscrito No canal Obrigado Pra você Que tá escrevendo Isso ainda Quando você comentar Meus vídeos Bota o seu nome Porque o nome De vocês Tá mostrando Diferente Marcos Freita Tá tudo junto Arroba Marcos Freita Tudo junto 1288 Eu sei que é Marcos Freita Marcelo Você está no canal Que mais cresce Canal Deoclásio Pedro No Youtube É isso aí Vou Mandar um abraço Pra meu amigo Lá do Centenário Né? É o Fábio Que lava o carro Ali perto Do Montessório Um abraço Fábio Meu amigo Estamos juntos Fábio Inscreva-se no canal Deixa um comentário Nesse vídeo Tá bom? Deixa o like Deixa o joinha Ó o like aqui Deixa o like Aperta o dedinho aqui O like E tá Valendo Vídeo novo Pra vocês Meu povo De longe De perto Estamos juntos Você está no canal Que mais cresce Canal Deoclásio Pedro É isso aí Meu povo Marli Silva Do Rio de Janeiro Um abraço Eu do Ferreira Também De São Paulo Estamos juntos Estamos juntos E misturado É isso aí É isso aí Canal Deoclásio Pedro Alessandra Correia Minha amiga Um abraço Romário Santo Leite Vou falar o nome De todo mundo Agora Feliz Ano novo Pra vocês Tá bom? É isso aí José Nildo Tá morando De São Paulo A esposa Também Um abraço Pra família inteira Constantino De São Paulo Nilson Neve Um abraço Nilson Meu amigo Marta Tavares Muita gente No canal Que mais cresce Canal Deoclásio Pedro Adonai Sampaio Um abraço Meu amigo Nivalda Pereira Brito Da cidade Ilha das Flores Sergipe Muita gente Comigo Meu povo Damião Vieira Damião Neves Dois Damião Um abraço Damião Maria Maria De Socorro Freita Vieira Feitosa Vieira Um abraço Simbora Silvânio 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 Gonçalves Severino Gonçalves Meu Deus Um abraço Meu amigo Severino Do Jardim Benone Bairro Benone Resende Severino Meu irmão Assembleia de Deus Ali do Benone Um abraço Severino Estamos juntos Um abraço Para seus filhos Cícero Bastião Sebastião As filhas Todas da sua casa Um abraço Meu irmão Severino Benone Um abraço Vamos embora Metendo marcha Muita gente Santana Zita Picos Piauí Um abraço Para minha amiga Santana Azita Um abraço Muita gente Comigo no canal O que mais cresce Canal Zéocles Pedro Osana Profiro Também tem minha amiga Osana A Profiro Um abraço Vamos embora Vamos embora Feliz Ano novo Para vocês Feliz ano novo Meu povo Um abraço Para vocês De perto Para vocês Também De longe Tá bom É isso aí Meu povo Muita gente Comigo no canal Tem o Marcelo O Marcelo Tem um canal Também É o Marcelo Moto Casal Belinha A bordo Um abraço Marcelo Para a esposa Para a cachorrinha Belinha Um abraço Para a família Inteira Estamos juntos Simbora Metendo marcha Na rua De Paulo Afonso Já estamos no centro Na Praça das Mangueiras Aqui na rua Getúlio Vargas Antiga Rua Da frente É isso aí Meu povo Sempre com vocês Vídeo novo Todo dia Feliz ano novo Para os meus amigos Meus amigos de longe Meus amigos de perto Feliz ano novo Para vocês É isso aí De Cubatão Em São Paulo Michele De Jesus Sheila Cristina A mãe Maria De Lourdes As meninas De Cubatão Em São Paulo Um abraço Gil do Bezerra Mora em Contagem Minas Gerais Um abraço Gil do Bezerra Josefa Monteiro Pará de Minas Minas Gerais Um abraço Muita gente comigo No canal Que nas cresce Leide Maria De Salvador Bahia É isso aí Cláudio Gomes De São Paulo José Fernando Esposa da Marta Daiane Siqueira Um abraço Muita gente comigo No canal Das Família O Ilso Silva Ney Um abraço O Ilso Rosalvo Também de Salvador Elisa de Souza De Salvador Bahia Já falei Reginaldo Moreira Um abraço Meu amigo Jonathan Manuel Nelson Nascimento De São Paulo Muita gente Romário Santo Leite Do BTN2 Está morando em São Paulo Um abraço Para vocês De perto Para vocês também De longe Está certo Arleta Almeida Maia Um abraço Manuel Pereira O neném Goiás Goiatuba Goiás José José Arnaldo Carvalho São Paulo Paulão É isso aí É isso aí É isso aí Vamos embora Metendo marcha É já estamos Nas ruas Do centro Da cidade Pessoal Finalizar esse vídeo Tá bom Mas me acompanhem Venha comigo É isso aí Meu povo Meu povo Gutenberg Mora em Brasília Distrito Federal A Denilson Lima A Morituba A Morituba Fará Um abraço A Dilson Dilson Lima Meu amigo Um abraço Gutenberg Gutenberg É de Brasília Rubens Maciel Mora em São Paulo Um abraço Amigo Rubens Maciel É isso aí O professor André Que mora em Cabo Frio Rio de Janeiro Um abraço Inscreva a família inteira Matheus Henrique Um abraço Matheus Henrique Estamos juntos Logo logo Vou gravar No BTN Gravei um vídeo No BTN De tarde Veja aí Tá no canal Muitos vídeos Todos os cidades Todos os bairros Que você quer Assistir Já tem aí Eu já gravei Tem mil e tantos Vídeos Pra vocês assistirem Vai assistindo aí Procura aí No canal Que tem meus vídeos Tá bom Todos os bairros Aí BTN3 BTN2 BTN1 Centenário Jardim Bahia Todos os bairros Tá bom Tem vídeo novo Pra vocês Escreva a família inteira Quem não foi inscrito Vai escrevendo Tá certo Alessandro De Jesus Amaral De Tararé Já falei É isso aí É isso aí Tem o Alessandro Cordeiro da Silva Um abraço É inscrito no canal Tá certo A esposa As filhas Um abraço Alessandro Cordeiro Meu amigo Estamos juntos Você está no canal Cida 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 Tá em São Paulo Também Meu irmão Um abraço Um abraço Pra Maria Eduarda Estamos juntos Finalizando esse vídeo Tá certo Um abraço Pra vocês De perto Vocês de longe Todos vocês Tchau Meu povo Sempre junto No canal Das famílias A campanha Da compra Do drone Continua Quem puder Doar um drone Eu aceito Tá certo Ajuda aí Fazer vídeos Inéditos Pra você Pra vocês Acompanhar A cidade De Paulo Afonso Em todos Angros É isso aí Meu povo Estamos juntos Você está no canal Da família Canal Leoclássio Pedro Tá certo É isso aí Estamos juntos Maria Do Socorro Da Silva São Mambaia Distrito Federal Brasília Um abraço Um abraço Minha irmã É isso aí É isso aí Maria Do Socorro Da Silva Saman Samambaia Brasília Distrito Federal Um abraço É isso aí É isso aí É isso aí Meu povo Muita gente Comigo É isso aí Muita gente Um abraço Finalizar esse vídeo Tá certo Inscreva Do Drone Do Drone Do Drone Do Drone Até o próximo vídeo Quem puder nos ajudar E puder nos ajudar Tchau Tchau É isso aí Ajude Na compra Do Drone Quem puder Doar um drone O número do PIS Tá na tela Quem quiser comprar um drone Compre e mande No meu endereço Tá bom É isso aí Um abraço Tchau Feliz ano novo Pra todos Um ano novo Cheio de saúde De paz De alegria Vocês todos moram No meu coração Inscreva-se Na humildade No canal Tchau I don't wanna